E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas ocultas Ou coisas que vocês não perceberam muito bem na atualização Bom, eu tô aqui na minha versão do desenvolvedor E olha o que apareceu na versão do desenvolvedor, cara Mega cavaleiro Imagina se fosse na versão normal, no meu celular, no meu jogo original Cara, ia ficar alucinado, ia comprar tudo que podia, cara Porque tá muito top, vocês não perdem por esperar Eu quero mostrar pra vocês primeiro isso daqui, ó Além da arte que mudou, apareceu esse izinho agora, galera E aí ele mostra as regras da nossa loja O ciclo das cartas desbloqueadas na loja de 3 meses Em 3 meses, todas as cartas que estiverem no jogo vão aparecer pra vocês As ofertas são atualizadas a cada 24 horas E as cartas lendárias entrarão no ciclo a partir da Arena 10, né galera? Então são duas informações que você já sabia 24 horas da Arena 10 E uma que você não sabia que em 3 meses Todas as cartas vão passar pela sua loja Então espere, em algum momento você vai ter a oportunidade De comprar a carta que você quer comprar, cara Que você quer ganhar ou quer desbloquear Essa desbloqueio que eles falam aqui É se ela está no jogo Se ela está desbloqueada para ser achada no jogo Encontrada ou comprada, galera, beleza? Bom, já que estamos aqui com dinheiro no desenvolvedor Vamos comprar então o Mega Cavaleiro, né galera? E eu vou mostrar pra vocês Eu dei ali um printzinho básico, né? Na hora da gravação Porque eu com certeza vou postar Porque isso daqui não aparece toda hora, galera Bom, quem me segue lá no Insta Já aproveita Cola lá no Insta porque vai estar lá essa foto Bom, é o seguinte Vamos aqui abrir alguns baús super mágicos Pra mostrar pra você uma outra mudança muito legal E você vai perceber, cara, que ficou muito top Bom, eu estou abrindo aqui o baú super mágico E você vai perceber aqui a mudança muito legal Olha lá, galera Essa é a mudança Agora quando você for ganhar uma carta lendária Vai aparecer ali, ó Piscando a próxima carta Isso indica que você vai ganhar uma carta lendária Que a próxima carta é lendária, galera E tá aí, ó Essa é a outra novidade A animação da carta lendária Mudou também, galera Vocês viram aí que ela fica rodando muito mais tempo Gerando uma expectativa Uma surpresa Cara, imagina eu que fico alucinado, cara Quando vier aqui Vão ser duas emoções Na hora que piscar a carta lá Que eu sei que vem lendária E depois na hora que vier a lendária Qual lendária que vai ser Bom, eu vou deixar vocês ouvirem agora O som original desse momento de ganhar a lendária Então fica lá agora É isso aí, galera Este é o som original Quando você ganhar a carta lendária Tá muito legal mesmo Vocês estão ouvindo aí Muito bom Eu gostei demais dessa mudança Achei bacana Tem gente que falou que perde a surpresa Mas não, cara Fica tranquilo que não perde Bom, vamos aproveitar e vamos abrir também Um baú da estratégia, né galera Então vamos lá Abrindo um baú da estratégia Pra vocês verem agora, galera Vamos lá Ouro Oito Oito escolhas, né Eu vou escolher rapidinho aqui O primeiro que aparecer Só pra gente ver A animação Do baú da estratégia Pra ver como ficou isso daí E ali agora a próxima Vai vir a carta lendária Vai piscar novamente Olha lá Piscando ali, ó E a gente já sabe E agora a animação original Pra vocês, galera E aí a escolha Veio muito legal E muito fácil, né Bandida com certeza É a escolha Que a gente teria que fazer, cara Agora, galera Eu vou lá pra minha conta Oficial Do Clash Royale É minha conta mesmo De verdade Pra mostrar mais algumas coisas Pra vocês, beleza Ah não Mas antes Vou mostrar pra vocês aqui A questão dos amigos Eu mostrei como que era Que adicionava Mas não mostrei como acontecia Bom, eu vou mostrar pra vocês Então recapitulando Tudo direitinho E depois sim Eu vou pra minha conta Pra mostrar como fica aí A lista de amigos Tudo certinho E também uma outra coisa Muito legal Bom, aqui Vocês já sabem Clica ali no botão Escolhe ali Eu escolhi e-mail Nesse caso E aqui eu vou mandar um e-mail Pra pessoa Já tá montado, né O e-mail já vem montado Com o link Eu só escolhi aí O destinatário, né O e-mail da pessoa Que eu quero mandar Se for por e-mail Vou botar um assunto Isso também dá pra fazer Por WhatsApp Por Facebook Por mensagem Cara, várias formas Twitter Várias formas Pra você poder mandar Pros seus amigos Adicionar em você Aquele grupo da escola Aquele grupo de amigos Do Facebook Do WhatsApp É muito legal E aí todo mundo Adiciona de uma vez só, né galera Então vamos lá Bom, é o seguinte Eu mandei ali E agora eu vou mostrar pra vocês Como a pessoa recebe Esse e-mail, né Nesse caso O e-mail Bom, vamos lá Eu recebi aqui, ó O e-mail dessa forma Clique nesse link Para adicionar como amigo Aí o título Fui eu que coloquei Eu escrevi a mão Você viu E aí você vai clicar no link E vai aparecer Pra você abrir ali No Safari Ou no Chrome E aí você Clica ali Vai aparecer essa imagem Clica ali Você tem o Royale Instalado no seu dispositivo? Se você tiver Você clica em sim Ele vai abrir o seu Clash Royale Já adicionando Você como amigo Do cara que te mandou Esse convite Bom, é isso aí, ó Cliquei em abrir E aí ele vai adicionar Tranquilamente Agora vamos pra minha conta Oficial Pra vocês verem como fica E mostrar mais uma coisa Pra vocês também, galera Bom, eu tô aqui na minha conta Principal Daqui a pouquinho Eu vou abrir esses baús Pra vocês em outro vídeo Fiquem tranquilos E aqui fica a lista De amigos Conforme você vai adicionando Ou te mandando o convite Ou você mandando o convite Você vai adicionando E fica essa lista É muito legal Eu achei muito top Essa ideia E ali em cima Fica o botãozinho De convidar amigo Na parte de cima Mostra os amigos online E na parte de baixo Mostram todos os amigos Bom, aqui no meu clã Galera, inclusive Venham pro meu clã Se você tem mais de 4 e 300 Você tá convidado Porque nós estamos recrutando Top players aí Pra jogar com a gente Beleza? É isso aí Bom, a outra coisa ali Aquele engrenagem ali em cima É agora o novo Configurações do clã E aqui embaixo Você pode convidar Pessoas diretamente Pro seu clã Da mesma forma Que você convida Os amigos também Então se a pessoa aceitar No link Ela vai diretamente Pro seu clã Se ela tiver sem clã Beleza? Essa é mais ou menos A ideia aí Do que eu queria mostrar Pra vocês aqui Achei muito legal Aqui eu tô mostrando Pra vocês ó Como é fácil também Remover os amigos Como é fácil Convidar eles Pra batalhar com vocês Batalha amistosa É muito legal E ajuda com certeza aí Na dinâmica do jogo Em fazer com que a galera Se una mais Jogue mais juntos Isso é muito legal E com certeza Eu vou trazer muito vídeo Sobre isso Pra vocês Então fiquem ligados Se você não é inscrito No canal ainda Se inscreve agora Se você não deixou seu like Agora é a hora galera Deixa o seu like aqui Pra fortalecer Deixa aqui embaixo A mensagem Que você quer Que apareça aí Nos comentários E eu vou dar Coraçãozinho Pra galera geral Beleza? Então é isso Um abraço Até mais É nóis Tem mais vídeo hoje Fui! E hoje Na escrita Pra revida Cicatrizando As feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me